A próxima é a Catarina, entusada pela atriz Joana Barradas, que antigamente com 15 anos estava esta moça aqui, ela fazia parte do Bando dos 4, como é claro, era a única rapariga, era amiga dos outros 3, e ela já era bastante bonita antigamente, e ela hoje em dia com 31 anos, sim 31 anos, mas não vai aparecer, ela está assim, vocês podem ver, não parece que ela tem 31 anos, parece que ela tem 25 no máximo, ela hoje em dia faz bastantes TikToks, não sei se ainda faz, mas eu há um tempo atrás via bastante no TikTok, e ela é muito engraçada, ela faz uns vídeos muito engraçados, como ela já era antigamente no Bando dos 4 com 15 anos, Ela já era muito engraçada, e hoje em dia com 31, continua a ser muito engraçada, por isso tem de ver o TikTok dela, que é ótimo, por isso vai lá ver, e ela está muito bonita mesmo, aquele cabelo está muito bonito